Ainda falando de variáveis de ambiente, vamos dar uma olhada em como a gente modifica. No Windows eu já cheguei a mostrar, nos exemplos anteriores, como é que a gente modifica, por exemplo, o prompt. Então aqui seria um prompt agora que apareceria a cada espera de novo comando, essa frase aqui que o Brasil manda no futebol. Mas vamos dar uma olhada no Linux, mais especificamente no CLI Bash. Nos comandos que seriam o echo e o export. Então eu entrei aqui na máquina virtual, que eu estou rodando no Windows, e aqui eu estou então com um CLI, esperando comandos, por exemplo, eu posso dar o comando para ele me informar, listar os arquivos nessa minha pasta. Eu posso dar o comando para limpar a tela. Notem que no DOS era CLS, aqui já seria clear. Então esse é um exemplo de um comando que muda o nome quando sai do Windows para o Linux ou vice-versa. E aqui com o echo, eu posso olhar os valores das variáveis de ambiente. Então bora investigar path. Mas se eu fizer assim, ele vai entender que path é uma string simples e vai ecoar. E não é o que a gente quer. A gente quer o valor da variável de ambiente. Então no Linux eu tenho que indicar isso através do dólar. E aqui vem a lista. E aqui é o primeiro diretório, UserLocalSgin. E aí vocês notam que diferentemente do Windows que separa por ponto e vírgula, no Linux a gente separa cada uma das pastas na lista da path como sendo com o carácter de dois pontos. Então eu tenho esses vários diretórios. E aí basicamente se eu quiser mudar um deles, quer dizer, mudar não um diretório, mas quiser mudar uma variável de ambiente, eu posso usar o comando export. Então digamos que eu quero mudar o path para que ele seja, além do que ele era antigamente, nota que eu preciso usar o dólar para informar, mas eu vou acrescentar no final dessa lista uma nova pasta. E aí agora quando eu faço eco, eu tenho no final da lista uma nova pasta. Se eu fizer uso de uma coisa como essa, ou seja, se eu exportar o novo valor da minha variável de ambiente path como sendo myD, eu vou perder o que havia antes. Na verdade, olha o que acontece. Agora eu não estou nem mais conseguindo usar o eco, porque eu já perdi os outros diretórios, as outras pastas que havia na path, e esse comando aqui, clear, ele era um programa que estava em uma daquelas pastas que eu acabei por apagar. Então agora eu já tenho problema, porque agora o que ele está me dizendo é assim, olha, o comando clear está disponível nessa pasta. E ele não pode ser localizado, porque essa pasta não está incluída mais na path. Então eu teria que vir aqui, fazer o export de algo que inclua nessa pasta, userbin, para que eu possa fazer o comando clear funcionar. Bem, como nós corrompemos o path de propósito, eu vou sair e eu vou chamar um outro terminal para que ele possa reiniciar, tendo o path listando corretamente todos os diretórios que são necessários para o bom funcionamento aqui do interpretador de comandos. E o que é importante é que às vezes a gente quer fazer com que as modificações que nós fizemos nas variáveis de ambiente, não só na path, mas em outras variáveis de ambiente, a gente quer que elas sejam definitivas, não queremos ficar fazendo a cada vez. Então, cada sistema operacional tem arquivos que permitem que essas variáveis de ambiente sejam modificadas. e o sistema operacional permite, então, que a gente coloque lá essas modificações porque toda vez que a gente abrir, por exemplo, o interpretador de comandos, aquilo vai rodar. Então eu vou editar aqui um arquivo, por exemplo, que é o bash-rc. Eu vou usar esse editor de texto VI, que é um editor de texto simples. E o que o bash-rc tem de propriedade é que ele é executado pelo shell-bash toda vez que a gente interativamente invoca o bash, toda vez que a gente cria uma instância clicando, por exemplo. E aqui tem várias, por exemplo, variáveis de ambiente que estão sendo setadas e a gente poderia colocar aqui o nosso comando. Então eu poderia editar e colocar assim, aqui dentro, export, pad, igual, ao que ele tinha antes, mais algum diretório. E aí eu salvo isso, eu salvaria, eu não vou salvar aqui, eu vou sair sem salvar, mas aí uma vez salvo, eu posso fazer o source no bash, para ler já nessa sessão aqui, mas se eu não fizesse a invocação desse cidadão, na próxima vez que a gente rodasse o bash, ele estaria rodando e ele estaria, então, expondo aquela modificação que eu fiz. Então o Windows também tem o equivalente dele. Mas no caso do Windows, a própria Microsoft, ela acaba induzindo muito mais o usuário a utilizar a GUI do que editar esses arquivos diretamente. Então, muitas vezes, ela esconde esses arquivos de configuração. Então vamos só rever o que a gente já viu. Enquanto que para modificar no Windows, a gente usa o comando set, no Linux, mais especificamente no bash, a gente usa o export. Se fosse usar um outro shell, um outro CLI no Linux, esse comando poderia vir a mudar, poderia ser outro, poderia ser, por exemplo, set environment, set env. Então tem que atentar para qual o shell que se está usando. E se fizer echo, dollar shell, o próprio interpretador diz qual é o shell que ele está usando. Então a gente viu como inspecionar usando o echo. O importante aqui é não esquecer do dólar, que é a palavra-chave, o carácter-chave, para indicar que a gente quer ver o valor da variável. E o comando export. Então eu fiz a lembrança de que isso vai ser aplicado então só para aquela seção corrente. Se você quiser fazer permanente, você tem que salvar em algum arquivo de configuração. Então no Linux a gente pode modificar o bash RC. No Windows, por exemplo, se você quer modificar especificamente essa variável de ambiente path, eles esconderam, a Microsoft escondeu, você tem que ir no computador, clicar com o botão direito, fazer um right click e aí seguir propriedades avançadas e lá está as variáveis de ambiente, incluindo o path. Então modificando aqui no Windows a cada novo interpretador de comando, a cada nova instância que você chame de cmd.exe, aquela modificação já vai estar sendo efetivada.